Essa parte aqui, ninguém mostra, né? Oi, amores, tudo bem? Olha só, estamos num cenário diferente, estamos numa cozinha, então significa que o vídeo de hoje é de comida, e ó, muito vida real esse vídeo aqui. Tô com o cabelo molhado, malemar, passear um corretivo, um negócio aqui pra parecer cara melhorzinha pra vocês. Gera muita curiosidade sobre o que eu como, já que eu não como carne, né? Mas o que você vive, o que você se alimenta, pelo amor de Deus? E aí sempre que eu posto meu almoço, principalmente lá nos stories pra vocês, já me segue lá. Também gera muita curiosidade, eu falei, cara, eu vou gravar como que é esse processo, como que eu faço minha comida, como que é isso que eu decido o que eu vou comer, e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Já vai deixando o like aqui abaixo, se inscreva no canal, caso você seja novo por aqui, e também me conte se você gosta de vídeos de comidinha, de receitinhas, que eu venho fazer mais pra vocês aqui no canal, tá bom? Bom, e aí, não tem muito segredo, gente, que eu faço assim, não tenho muito conhecimento sobre nutrição e tal, né? Eu sou uma pessoa leia, como você aí que tá me assistindo do outro lado, não sei, né? Aquela pessoa é nutricionista, não sei, mas enfim. Eu sempre escolho cinco alimentos pra fazer a minha refeição, pra me basear naquela coisa que fala que tem que ter cinco cores no seu prazo e tal, pra não ficar perdida. Como assim a gente cresce comendo arroz, feijão, carne e salada? Arroz, feijão, carne e salada? Até eu me acostumar nesse meio, era isso que eu me baseava, e é isso que eu faço até hoje, pra tipo assim, ah, o que eu vou comer? Ah, eu vou escolher cinco coisas aqui. Dentre essas coisas, eu sempre coloco uma proteína vegetal, e coloco um carbo também. Arroz e feijão, eu não tenho mais o costume de comer todos os dias. Me perguntam isso também, mas você não come arroz e feijão? Eu como muito mais feijão sozinho, prefiro, eu pego ali, eu faço tipo uma sopa ali com ele mesmo. E o arroz eu deixo mais do lado, porque eu acabo colocando uma batata doce, uma mandioca, ou batata normal mesmo, enfim, é gosto. Mas também quando tem, quando eu chego na casa de alguém, tem lá o arroz e feijão, amo. Ah, e eu também, tipo assim, não sigo nenhuma dieta, já fui na nutricionista pra ela me dar umas ideias, assim, pra eu ter um norte, saber realmente o que eu preciso comer. Mas não é nada muito regadinho, ceguidinho, porque eu não gosto, sabe? Eu gosto aqui, ó, dia a dia mesmo, realidade. Vamos? Veremos o que tem nessa geladeira aqui. Tem uma batata doce que eu cozinhei terça-feira. Eu acho que ela já não tá muito das boas. Tem um tomatinho, é assim que eu vou fazer, eu vejo o que tem e vou tirando a geladeira. Tem um tomatinho, tem feijão, tem arroz. Ah, mas tem um outro feijão aqui que eu cozinhei, que é feijão branco. Pera, que eu vou tirar a geladeira, depois eu explico, porque senão a geladeira não fica aberta. Bom, então vamos lá. O que eu separei? Tomatinho, cereja, batata doce. Peguei duas pequenininhas, assim, porque sou eu que vou almoçar, né? Aí, já tinha aqui também, que eu guardei, que eu fiz outro dia e acabei não usando tudo. Aí tem pepino e tem nababrinha. E tem também esse feijão aqui, que é o que eu tava falando lá, que é o feijão branco, que ele é uma ótima fonte de proteína, pra quem não sabe, leguminosas no geral. Então, o feijão normal que a gente já come, ele não é só a ferro, tá? Igual a gente cresce achando que é. Ele tem muita proteína, grão de bico, lentilha, ervilha e tantas outras coisas. Tipo, isso é uma coisa base, assim, sabe? Mas na chia tem muita proteína também. Oi, gente, eu não tô conseguindo abrir um negócio aqui. E eu gosto de cozinhar essas leguminosas, assim. Eu cozinho tudo de uma vez. Então, esse foi um pacote que eu abri, eu cozinhei tudo e não temperei. Não tá nem com caldo, nada. Porque aí, cada vez, eu preparo de um jeito diferente pra não enjoar. Aqui hoje, eu queria, na verdade, alguma coisa verde escura. Queria uma couve, um almeirão, pra colocar junto esse feijão, mas não dá tudo. Então, vamos se virar com o que tem aqui mesmo. Não sei o que eu vou fazer, gente. Ah, peguei essa farinha de linhaça dourada aqui também, entendeu? Eu coloco no meio de alguma coisa. Porque também, linhaça é proteína, tá? Então, sempre colocar no meio de algum bolinho ou de receita, tipo, salgada mesmo, algum refogado, alguma coisa assim. Coloco ali chia e linhaça trituradinha, assim, que não dá gosto na comida. E aí, ó, tá acrescentando mais proteína, tá? Porque pegam muito no nosso pé, né? Quem não come carne, sempre fica gostando. Tem muita coisa que dá pra se alimentar, viu? Então, aí eu vou pela ordem do que demora mais pra cozinhar. Que, no caso, é a batata doce. No sentido literal da palavra, eu sou ovo-lacto-vegetariana. Só que eu não cozinho nada que não seja vegano. Então, assim, eu não uso mais manteiga normal, eu não uso leite, não uso ovo, né? Nas minhas receitas. Só que ainda, socialmente, é difícil, é difícil. Minha mãe, sei lá, faz um bolo em casa. Minha mãe usa ovo. Em casa, o pessoal continua comendo coisa normal, entendeu? Aqui, na casa do meu pai também, às vezes eu chego, minha madrasta fez, sei lá, um molho branco. Ela usa leite no molho branco dela. Eu como, entendeu? Mas eu não consigo mais manusear produto assim, sabe? E é até legal porque eu me desafio. Aí, sei lá, às vezes eu quero um molho branco. Então, eu vou lá, procuro uma receita que seja vegana, sabe? E sempre dá certo. Então, isso é muito legal que eu me desafio a aprender coisas novas. E, ó, eu cortei uma batata doce só e eu acho que já vai dar e vai sobrar e não vou nem cortar outra. Com feijão? O que é que eu vou fazer com isso? Eu não sei ainda. Porque veio, 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 pai. Ai, a gente sempre tem uma menazinha no pé da gente. Vocês não estão vendo, mas eu tenho uma fininha encheida aqui. Tem outro neném ali que eles envolviam tudo em cima de mim. Eu não tô vendo, né? Porque animal na cozinha, pra mim, é desse jeito. Não é aqui. É aqui. Comigo. Me pedindo uma comida. O que você quer, lipoca? Ainda não tem coisa pra te dar. Quem acha que é nojento, o cachorro fica do nosso lado, nojenta é tudo. Eu sou mal e fica, nós, gente. Não achei cebola. Então vamos temperar só com alho mesmo. Mas aí é fã de alho e cebola. Então vamos colocar o alho. E eu só cozinho com o azeite. Eu prefiro muito mais o sabor. Fora que a minha saudade do que o óleo, né? Ó, a batata doce eu já escorri ela. E vou reservar aqui, porque eu vou fazer ela de um outro jeito. Não vou só deixar fisiquinha assim, não. Aí o alho aqui dourou. Vou colocar a abobrinha. E tem vezes que eu vejo, receita e tal. Super sigo. Várias pessoas veganas. Só que tem coisa que eu vou fazendo, sei lá, gente. Igual hoje. Eu não sei o que vai sair daqui. Eu sei que bom vai ficar, entendeu? Tô refogando a abobrinha aqui, picadinha, com alho. Enquanto ela tá aqui, eu já vou fazendo aqui a batata doce. Pego e coloco um fio de azeite só. E vou deixar ela meio que gratinar aqui, gente. Ela vai ser com uma crostinha maravilhosa. Aí eu vou colocar de tempero aqui já sal. Vou aproveitar pra colocar aqui também, porque eu não coloquei. Eu vou colocar um pouquinho de açafrão, curto, mas enfim, isso aqui tem vários nomes, né? Ficar um pouquinho de pimenta também. Ó, daí eu vou colocar o feijão branco. Tá pronto, gente. Nossa, gente. Isso aqui fica sensacional. Esse é esse de uma coisa. A linhaça, ó. A linhaça de linhaça. Vou colocar um pouquinho dela aqui. Agora se calou. Aí aqui eu piquei pepino, tomatinho. E eu tempero só com limão. Nossa, e tem limão rosa aqui. Pera aí. Dá vontade de tomar esse limão purinho. Olha só de pertinho como ficou. Ó a batata que eu falei aqui, ó. Que ela via com uma crostinha. Gente, olha, é muito boa. Ó o feijão como ficou com a abobrinha. Gente, eu sei que é estranho, é diferente, mas é porque a gente tá acostumado com arroz e feijão, sabe? É bom mudar, é bom experimentar pra gente ver que, tipo, é muito gostoso. E aí de salada fiz o pepininho com o tomate. E tem mais aqui, ó. Então daí, vai acabando aqui, vou colocando mais, enfim. Eu vou me despedindo de vocês, senão eu vou ficar só comendo aqui. Obrigada por me fazerem companhia nesse meu almoço de hoje. Gente, demorei menos de meia hora pra preparar tudo isso aqui. Isso que eu tô explicando e falando com vocês, né? E aí só quero mostrar pra vocês que esse tipo de alimentação é simples, é barato, é fácil de fazer. E todo dia que você for preparar seu alimento, você descobri coisas novas, sabe? Uma dica é seguir pessoas que cozinham assim, que postam receitas e pratos pra te inspirarem no seu dia a dia. Inclusive eu, que sempre fico compartilhando o que eu tô comendo no meu dia a dia com vocês. E espero que vocês tenham gostado, meus amores. Um beijo. Não esqueça do meu like, tá bom? E de me contar aqui abaixo também o que vocês acharam desse vídeo de hoje. O que vocês comeriam ou não essa comida aqui. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.